Abre a cadáver Ela joga a bunda Eu mexo com magia Ela mexe com a bunda Eu mexo com magia Ela mexe com a bunda Eu bato minha varinha Ela bate com a bunda Abra a cadáver Ela joga a bunda Abre a cadáver Ela joga a bunda Ela joga a bunda, ela joga a bunda DJ Tati, um mix no beat E esse é o lendário, a lenda do seu paridão Tati, um mix no beat, a magia do seu paridão Eu mexo com magia, ela mexe com a bunda Eu mexo com magia, ela mexe com a bunda Eu bato minha varinha, ela bate com a bunda Eu bato com a varinha, ela bate com a bunda A Bracadaba Ela joga a bunda A Bracadaba, ela joga a bunda A Bracadaba, ela joga a bunda E esse é o lendário, a lenda do seu paridão O seu não quer ser Postura de bandido do jeitinho que eu me amarro Hoje eu vou fuder na onda do baseado Vou te dar chá de buceta e tu me dá chá de piroca Roçando na tua glock do jeitinho que tu gosta E roça roça, roça Roça a pepequinha na glock e os trafica gosta Roça roça, roça Roça a pepequinha na glock e os trafica gosta E roça, 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 roça Pepequinha da Glock e os Trafica gostam E roça, 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 roça Pepequinha da Glock e os Trafica gostam Costura de bandido do jeitinho que eu me amarro Hoje eu vou fuder na onda do baseado Vou te dar chá de buceta e tu me dá chá de piroca Roçando na tua Glock do jeitinho que tu gosta E roça, 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 roça Pepequinha da Glock e os Trafica gostam E roça, roça, roça Pepequinha da Glock e os Trafica gostam E roça, roça, roça Pepequinha da Glock e os Trafica gostam E isso é o lendário A lenda O seu paredão Aquece, tadinho Explodiu DJ Tadinho X no B A de 18, fode, fode pra caralho A de 18, fode, fode pra caralho Só porque é de maior agora só quer sacanagem Só porque é de maior agora só quer sacanagem Então machuca, machuca, machuca com vontade Então machuca, machuca, machuca com vontade Pode dar catucadão porque eu não sou menor de idade Pode dar catucadão porque eu não sou menor de idade Então machuca, machuca, machuca com vontade Porque eu não sou menor de idade Isso é o lendário A lenda do seu paredão A de 18, fode, fode pra caralho A de 18, fode, fode pra caralho Só porque é de maior agora só quer sacanagem Então machuca, machuca, machuca com vontade Então machuca, machuca, machuca com vontade Pode dar catucadão porque eu não sou menor de idade Então machuca, machuca, machuca com vontade Pode dar catucadão porque eu não sou menor de idade Pode dar catucadão porque eu não sou menor de idade Então machuca, machuca, machuca com vontade Então machuca, machuca, machuca com vontade Pode dar catucadão porque eu não sou menor de idade Pode dar catucadão porque eu não sou menor de idade Isso é o lendário A lenda do seu paredão Maldinho Mix do Beach Fica de pato mulher Que eu te boto com pressão Fica de pato mulher Que eu te boto com pressão Fica de pato mulher Que eu te boto com pressão Fica de pato mulher Que eu te boto com pressão Fica de pato mulher Que eu te boto com pressão Fica de bato mulher, eu te boto com pressão Fica de bato mulher, eu te boto com pressão Esse geme baixinho, vou te dar só porradão Esse geme baixinho, eu te dou só porradão Fica de bato mulher, vai, fica de bato mas cadão Fica de bato mulher, vai, fica de bato mas cadão Fica de bato mulher, vai, fica de bato mas cadão Fica de bato mulher, vai, fica de bato mas cadão Isso é o lendário A lenda do seu paredão Só que quer ser E o contato é 719-99-89-83-00 Sacada Music Produções A lenda do seu paredão Hoje a tropa promete Molezinho de ornete Depois do videozinho Só pra tu postar na net Vários comentários E vários comentários Novinha, sobe Desce Novinha, sobe Desce Pro moleque Novinha, sobe Desce Novinha, sobe Desce Pro moleque Novinha, sobe Desce Sobe Desce Sobe Desce Pro moleque Novinha, sobe Desce Sobe Desce Sobe Desce Pro moleque Isso é o lendário A lenda Do seu paredão Hoje a tropa promete Hoje a tropa promete Um rolezinho de ornete Depois do videozinho Só pra tu postar na net Novinha, sobe De vários comentários Novinha, sobe Desce Sobe Desce Sobe Desce Pro moleque Novinha, sobe Desce Sobe Desce Pro moleque Novinha, sobe Desce Desce Novinha, sobe Desce Pro moleque Novinha, sobe Desce Sobe Desce Sobe Desce Pro moleque Da lenda Do seu paredão A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.